Aquele Mesmo Pá A gente vai para tudo, geral, cantando e batendo na palma da mão, beleza? Geral, geral, até parece que o amor é meu Você reclama do meu E torce a vadinho Desabou E o amor não deu Não soube amar Você reclama do meu Moto G E tudo só vai desabar Desabou Essa aqui todo mundo conhece A nossa fortaleza É a fortaleza Canta A frase Que hoje é sobrepesa Bagode Seu negócio é brigar Discontinuição Só vem de patamar Mude o seu coração Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor imitar Pelo sim, pelo não Só pra me enganar Bata o feijão no fogo e para de beber Tira esse brilho de nenhum olhar Que chega em tarde, mas o bolo vai comer E de repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar do sentimento que até bem pouco tempo você quis me avançar Pra fugir, pra fugir Pra fugir dos teus encantos procurei os carimbos tentando me encontrar Eu já fiz até promessas já Peço a Deus pra me ajudar Com o remédio O refrão é bem alto Canta Não consigo te esquecer Não tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Tenho as vozes pra lutar Mas a vontade de te ver Supera E de repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Faz barulho Faz barulho aê E de repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Faz barulho a minha vida cheia de amor pra dar